A TV com estilo está mais uma vez, a gente adora, no Urban Beauty Casa. Vou mostrar para vocês uma nova contratação, uma contratação de peso, que foi a Débora Prado, maquiadora, que veio se unir ao time já super profissa aqui do Urban Beauty Casa. Su, Suzane, como é que se deu essa contratação? Então, foi uma paquera, né? Isso, Débora. A Débora vem cada vez mais se profissionalizando e aí com o crescimento do Urban Beauty Casa, a gente estava precisando de, estávamos precisando de profissionais. E assim, eu sou bem rigorosa nesse quesito, então eu preciso de pessoas, estava precisando de pessoas que sejam pessoas que corram atrás de se especializar sempre e a Débora é uma dessas pessoas. Gente, só um minutinho que eu devo dizer, elas estão assim, todas maquiadas. Não, como assim? Vamos botar isso tudo? Faz parte? A entrevistada acabou de dar uma cortada. Eu ia dizer o seguinte, é que elas estão maquiadas assim porque hoje, coincidentemente, foi o primeiro grito de carnaval aqui no Urban Beauty. Então, está todo mundo maquiado. Como foi a chegada, Débora? Ai, gente, fui muito bem recebida. Para mim, na verdade, é uma grande oportunidade, uma grande honra estar aqui no Urban Beauty, compor essa equipe maravilhosa que eu sei que realmente a Suzane, ela é muito, ela gosta mesmo dos bons profissionais, ela é muito exigente. Para mim, na verdade, vai ser uma grande escola. Eu tenho certeza que muito mais do que contribuir, eu vou aprender. Então, eu estou aqui 100% mesmo. Quero convidar todas as minhas clientes para virem aqui no Urban Beauty. Como eu falei já várias vezes, aqui a gente se sente em casa. Falando em casa, Su, a gente tem acompanhado o Urban Beauty. Como eu falei, eu gosto muito. A sua proposta sustentável. A gente já veio cobrir aqui uma exposição da Baiar. Como é que está sendo, como é que você avalia esse tempo já de atuação do Urban Beauty? Casa. Então, então... São seis meses de Urban Beauty Casa. Teve um crescimento muito grande. Está sendo muito incrível para todo mundo que está participando, nossos parceiros, porque a gente ainda tem muito a crescer, mas está sendo um momento incrível de conhecimento, de novos produtos, de novos serviços. A gente está agregando para profissionais super gabaritados para trabalhar com a gente. Então, a gente está bem feliz nesses primeiros seis meses. Imagina mais para frente. Aqui é um lugar incrível. Debinha, qual foi a tua sensação quando tu entrou aqui, adentrou aqui o Urban Beauty? E deu de cara com isso tudo aqui, Lina? Então, como a Suzane falou, na verdade foi uma grande paquera da minha parte. Eu que estava paquerando aqui no Urban Beauty. Eu vim aqui várias vezes como cliente. Eu gosto de frequentar salão. É um ambiente que eu adoro. E na primeira sensação que eu tive aqui foi de conforto, de acolhimento, pelo espaço que tem muita luminosidade, muita luz natural, muita planta. Então, assim, é um lugar realmente aconchegante. Eu fiz muita divulgação antes de me tornar uma profissional colaboradora daqui, porque realmente eu gostei muito do espaço. Bom, e agora a gente só se fala em carnaval, né? Primeiro grito de carnaval aqui. Eu sei que vocês estão preparando um vídeo. Fiquem ligados aí. Como é que está a preparação de vocês para o carnaval? Estamos preparando surpresas. O carnaval, assim, é a grande expectativa, porque nós estamos preparando várias maquiagens, vários penteados diferentes. E hoje estamos fazendo um vídeo, né? Então, o Tiso vem aí para mostrar. É um convite que nós estamos fazendo para nossos clientes. E a TV com estilo vai aproveitar a chegada da Debinha e a gente já vai usar a Debinha já para uma maquiagem, uma sugestão de maquiagem para quem vai para a praia. Debinha, para encerrar aqui a nossa pequena entrevista, eu queria que você deixasse uma mensagem que você já deu para as suas clientes, mas uma sugestão ou então algum convite, microfone aberto para você. Então, obrigada, Zan, mais uma vez pela oportunidade. Quero convidar as minhas clientes, as minhas amigas, as pessoas que ainda não conhecem o meu trabalho, que não conhecem também o trabalho da Suzane, de toda a equipe daqui do Bambute, a vir conhecer essa casa, que é uma casa de conforto, é uma casa da beleza, como eu costumo falar, porque realmente aqui é um espaço aconchegante, incrível e com preços acessíveis para todas. Então, assim, venham conhecer mesmo, gente, é um convite que eu faço. Su, para finalizar, alguma dica de carnaval, uma mensagem? Brinquem ao carnaval, aproveitem, mas não esqueçam de hidratar a pele, se hidratar também, porque o corpo reflete na pele, gente, na pele e no cabelo, então vamos cuidar. Então, fique ligado que na próxima semana tem dica de cabelo e maquiagem by Urban Build Casa. Até a próxima! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho